acelera oh 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 ele está na parede what the fuck what oh meu deus ah agora vai acho que vai nascer normal não eu atravessei o peito da terra eu aperto ca... sobe uai uai ah tu olha que lá não ta sopindo o que é meu deus trem evitou nós aqui ui puxa os vagão que banho cadê mati? ae Olha ele Ah, eu tô ficando aqui só calma Nossa Ela tá tentando fazer uma mitagem Melhor mitagem Meu Deus Vamos começar um bug Primeiro Faça coisas que ninguém pensa Nossa Olha, olha Ele vai pra mitagem de espelho Ai 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 Meu braço tá preso Nossa Espeta Eu preciso subir na moto Não Não é o buraco Eu tô encolchando a moto Uh Ai ai Eu vou nascer Em cima da moto Nossa, agora foi arremessado Tô louco Ele fica aqui em cima Cadê? Nossa O que tá acontecendo? Mano a moto tá encolchando a parede aqui Ai ai Nossa a moto me ajetando em fora Vamos embora É isso não Fala da mãe Opa Tchau Tchau Tchau